E aí galera, muito mal é pra mais um vídeo... Eita... Hum... Chorópode. Não deu nem tempo de apresentar o parque. O que aconteceu nesses últimos dias no parque. Bom, nunca aconteceu por bastante que eu fiz uma campanha e que eu mudei pra oficial da 1.200. Então não vai mais ter que ver em clipe. Agora não tem mais. Bom, agora o final falta um botão do óvulo. Né? O meu carnotau, ele botou óvulo. E... Felipe domou o carnotau do óvulo. Eu não fiz todos os dois. Acho que dois também. Não, não. Lindo tirando o caldo. Não tá domado aqui. Estirando o caldo também botaram. Hum... O que mais? Eu peguei máquina. Como assim? Eu explorei bem pra lá, bem pra lá. E daí eu achei um laboratório abandonado. E eu já tava na rua especial daí. Já tinha laboratório. Quer dizer, já tinha tal negócio, né? Porque é o oficial de fauna aí. Não, eu tava as Beto já não. Opa! Ai, cara! Oh, não sei se de galinha eu encontrei. Ah, eu finalmente tive uma carne de galinha. Eu ia fazer uma de cana com calma. E daí eu não sei se... Eu tava tentando fazer. Eu ia fazer uma carne de bone. Olha aí. Estão essas carinhas. Uá, a carinha não tá botando ovo? O Felipe que fez essa forma aqui, viu? Galera. Tá ligado. Eu não tô entendendo. A gente também fez... Terminou o trilho. Tá lá. Então... Bora lá. Aproveitando. E eu também quero mostrar outro laboratório. Que a gente... Feito. Não, eles botam lá. Mas eles botam lá. Não, 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 eles botam lá. Demorou muito pra fazer isso. Eu lembro que depois que o Felipe terminou, mas o meu filho lazerou quando a gente foi testar. Porque eu não consegui acelerar isso. Hum, tá dando lag, viu? Não é o carro não. Ah, pior que ele caindo. Ai, meu Deus. Não é o carro não. Ué. Não é o carro não. Ué. Hum. Valeu no 22 dia. Demorou um tempo. Hum. Pai. Não é demorou. Pai. 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 Hum. Não. Hum. O que é que não tava gravando? Por que agora que eu tô gravando? Ah. Hum. Não entendeu esse jogo. Sai logo o carrinho. Passou logo o brilho acelerador. Meu serpestime buga pra cá. Não sei o que acontece, mas meu serpestime buga muito pra cá. E ele tá levinho, eu tirei até o The Fallen Kingdom Project E aí, eu tenho um minuto, e eu também não tenho que passar agora Eu não se colocar mais, porque é um minuto O The Fallen Kingdom, que é um minuto, que é a The Fallen Kingdom, que é o The Fallen Kingdom Mas ele fica brigando com a idinha Ai tá Bicho forte, hein? Deixa eu brincar Também tem esse T-Rex que pegou um carrinho Saindo pra casa Oita Saindo pra casa A gente tá no seu voarinho indo pra casa Deixa ele lá Perdi meu carrinho Agora um T-Rex que roubou ele, né galera? Um T-Rex que roubou esse carro? Fala sério Dá no laboratório morrendo, praticamente Ai meu pai, esse T-Rex será porque tá muito chato? Não tem outro carrinho aqui não? Não Não tem um bloco do observador Aqui é um bloco do observador No próximo vídeo vamos ter evoluído mais Viu galera? Vou fazer tudo mais coisa Inclusive, vocês viram lá no começo do vídeo, eu tava de costas pra nova casa que eu construí E aí É tudo muito diferente, demorou muito pra fazer tudo isso Inclusive, eu agora tô conseguindo por Mether Para o Mether Updates Incidente Eu quando fui lá, quero ver, ó Meio 32 Queimou até a morte Isso foi lá no Mether Pensei que estaria Morto por um ghast Alguma coisa parecida assim Porque um ghast não jogou uma bola de fogo Ai, eu vou ter que cortar a tralha aqui Pronto, tá ali o laboratório O que será que o chave chegou primeiro que eu? Mas galera, o que será que o que tá aqui preso na porta? Eita Entra aí Aita Eu quero desarmar pra você Quebrei Pronto Eu só abro aqui Pronto Fecha Aí Estão as máquinas, as incubadoras aqui Incubadoras Eu acho que é incubadoras As outras são o outro laboratório E aí galera O que tem a coisa básica né? Se ele ativar o processo Os rapos A gente não fez Vamos embora ainda Pra poder fazer um dom Eu quero fazer aqui no outro vídeo Normalmente Outro E fora que não seria O que passa Só que está bugado O que está bugado? O que é que está na porta? Tem que passar vai logo vai logo bicho chato ai ai Eu já sabia um pouquinho agora eu queria... Agora... Meu pai... Ah, tá, 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 tá. Como vocês podem ver... É a quadra, tá, 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 tá. De largura eu não sei, que eu fiz muito... A ponte eu fiz muito bonitinha, olha. E eu que fiz, a ponte tá bagulando, foi colocar uma outra coisa maior, eu não lembro que eu acho que é um filho. Só que quando eu vou colocar uns baús... E esse salópido tá bugando tudo, sai daí o salópido. Outro laboratório, não tô entre eles, é o exército biterrâneo. Não, não é assim, um laboratório da igreja no exército biterrâneo, é o que fiz. As joaquinhas tão ali, como não, aquele dia do carnosauro. Ah, quando tiver esse zinho ele vai morrer. Vai batendo em meus costos aqui, ó. Tá morrendo. Tchau. Eu nunca entendo porque não tava novo de galho em casa. Depois da gente discutir, deve ter. Deixa eu ir pra cá. O banheiro a gente vai fazer um bom trabalho com aquilo. E com isso aqui, a gente atrasou uma de jungle. Ficava muito longe, então a gente soltou assim poucas coisas. Daí a gente se deu pra fazer esse tanto de dano. E aqui é uma sala vazia. Porque aqui estão as máquinas. Né galera, aqui as máquinas. Eu nunca falei nada com o processo dessas máquinas ainda. Essa aqui é a de colocar o ovo do Indominus Rex. E colocar o âmbar. O DNA aliás, não é âmbar. Daqui. E pronto, vai gerar o dovo do Indominus Rex. E do Indorapper também. O do Indorapper já é diferente. É Indominus Rex no outro lado. Só que você não vai achar o Indominus Rex. O DNA naquele jeito clássico. Você tem que encarar o Indominus Rex no mano a mano. Né, muito difícil. E a farm de ferro. Eu já dei o dovo da farm de ferro. Aqui um porcinho né, uma aguinha. Que eu fiz. Nossa, olha. Olha, é muito fundinho. Ai tá, bati a cabeça. Deixa eu fazer aqui pra comer de novo. O que mais tem pra mim mostrar galera? No tour dos nossos parques aqui. Se cair aí o Tiranossauro eu te mato. Tá, viu? O bicho gigante. Se eu já fosse esse bicho tava lindo, eu já ouviu o Carnotauro. Daqui a pouco o Tiranossauro Selvagem vai focar aí. A árvore cresceu. Daora. Daora. Muito daora. Que é o jogo dos dinossauros né. Que é o jogo dos dinossauros né. Que é o jogo dos dinossauros. Que eu vou descer depois, tá galera. Eu vou planar isso aqui tudo. Deixa bem bonitinho. E tal. Que vai ficar bem daora o parque. Vai ficar no nível dessa fonte aqui ó. Eu vou planar aqui tudo. Eu vou planar aqui atrás. Mas já uso esse reto. Pode ficar um pouquinho pra baixo. Pra aumentar o que tá ok. Agora esse bicho vai tomar um monte aqui. Sai daí ô Taurópode. Tenho sua paciência demais por hoje. Esse Taurópode é muito grande. Vocês sabem o nome dele? Acho que é Girafa Titã. Ou alguma coisa parecida. É de um lado. Também adiciona bastante criatura. Também tem o carro no caldo lá. Deixa eu ver aqui mais. Aqui ó. Que é a décima quarta vez que eu mostro isso aqui. E falo que não tá funcionando. É. Não tá funcionando. Pra quem nos próximos vídeos vai ter uma farm de bone meal aqui. E uma farm de... Cana de açúcar aqui. Vou fazer todas as farm. Vai funcionar. Galera. Eu vou usar o bloco observador. Vou pegar o gel lá no Nether. Ah! Eu vou mostrar o Nether nesse vídeo. Fiquem relaxados. Eu vou mostrar tudo por aqui. Para o quinteidinho. Eu vou fazer tudo por aqui na macota dentro. Tá de boa. Ah! Tambinei. E eu vou editar pelo comprador. Ah! Tá. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Sobe. 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 Aqui o portal que a gente fez lá naquele episódio. No final. Que eu não vou fazer o Nether. Só vou botar ali no jogo. Tem que ir para o Nether. Espera. 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 Nessa beta nova. Não. Nessa oficial nova. É para ir. Não tem mais o recurso da Craven Creeps. Peraí. Quando eu vou para o Nether eu volto. Peraí que eu vou de dentro da rua. Deu um. O Plástico Nether, né. O Plástico Né. Não, estava aqui da última vez. Não sei. Eu vou ver se eu estou aqui. Pra outra vez. Agora só para dar uma brincada. Deixa eu ver aqui. Tchau. Ainda nem deu tempo, porque eu já tô dormindo de boa, como a gente sabe, então reduziu bastante os lags do jogo, porque eu já desativei a TV Cliffs, porque não existe na TV Cliffs O que eu tenho é de Pteranodonte, de Coringthossauro, de Tasmossauro, de Parasauro, de Parasauro Por que tá todos os dois? É porque os dinossauros botam dois ovos de uma vez Por isso, tem três dinossauros ficados aqui Lembra que só tinha sobrado o carninho? Eu diria que a chama nem me tag e nomeou ele de carninho Agora nós sabemos quem é o carninho Ele não tá tudo assim Ainda tá mesmo, ele tem que ter o carninho? Não é o carninho, esse aqui não é o carninho Esse aqui é o carninho E galera, não vai decidir, vai ficando por aqui Ficou muito legal o vídeo De cinco minutos Vai ficando por aqui Tchau galera, fui Tchau Tchau Tchau